Está bem, segura, está se rolando, já está a pesquisa dele. Tanto é isso, segura, que nós vamos ver a hamster. Cucu, é uma hora normal. A zona, segura com a mina. É, papai, eu, eu, eu vou lá. Você está aí com o seu pai? Não, 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 não. Ativar a voz para que ele ainda conseguiu... Mas, está fazendo aqui. Vamos. Batesa! OK, Mami Samuli, e pothe do que isto vence é uma coisa que eu queria fazer é uma coisa que você quer um humor ou um comedy ou um comedy que você quer que você está vendo mas eu não não me engano porque você já está vendo mais um gostei e até um like e se inscrevemos até e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal and then diplomatic